Mas olha só, mas eu tô aprendendo aqui Eu já aprendi aqui umas coisas de seguir ela, que é o seguinte, ela tem toda uma técnica Tipo que no final ela dá um zoom, né? Você entende? E aquilo dá toda uma dramatização Mas eu não entendo como é que ela consegue dar o zoom, você tá com o telefone, eu nunca me entendo Aí você vai com a mão e faz assim? É, o snap tem como dar o zoom só com uma mão Antigamente, eu sempre fico assim Por exemplo, aqui Pera que eu quero muito ver Então ela tá aqui, ó, eu sou eu aqui, ó Ó, você grava com esse dedo, aí dá o zoom aqui, com o dedo Ah, entendi, ela tem uma movimentação de dedo Esse é o zoom com a mão Só que depois o snap fez uma atualização pra facilitar o zoom com a mão Mais ainda E agora você grava aqui e sobe, ó Olha isso O dedo que grava você dá o zoom Será que o snap sabe que eu existo? Porque isso foi uma atualização pra facilitar o zoom É coincidência, né? Então eu não sabia, eu achava que tinha que segurar com a mão Aí sempre fica meu braço no meu aqui, Mipo Isso, isso dá um resultado Tanto que eu selecionei aqui algumas situações que podem otimizar pra eu conseguir mais seguidores usando o zoom Olha só Eu quero ver, eu quero ver Deixa eu ver Olá pessoal, tô aqui hoje sozinho no hotel Já vou dormir que tô cansado e quero mandar um beijo pro meu amor, tá, meu Beto? Ops! Olá, snappers! Quero agradecer a todos vocês Muito obrigado por estarem aí seguindo Vai logo! Pessoal, tô aqui hoje no meu cantinho mostrando o meu trabalho Aqui onde fica as minhas coisas Aqui Não, eu adorei E o problema é que às vezes você vai gravar alguém Falar, tô fazendo snap e a pessoa é cortada do meio Porque é só 10 segundos, você já tem esse time na sua cabeça Em 10 segundos você faz tudo No último segundo é o zoom Sempre? É Por que tem esse zoom no último segundo? Eu não sei Eu descobri o zoom uma vez no snap por acaso E não parei de fazer, mas eu adoro o zoom Eu acho que dá um ar de... Agora terminou a fala Agora quer mais? É Eu gosto do zoom Eu gosto do zoom Eu não consigo fazer sem zoom Eu consigo E é verdade que a sua mãe achava que você tava louca? Sim Por quê? Porque o snap, quando eu comecei a fazer quadros E já tava sendo divulgado boca a boca Eu fazia isso tudo escondida Porque eu tinha vergonha Então assim, eu passava o dia todo estudando No meu quarto Aí quando eu queria esparecer Eu pegava o snap e começava a falar sozinha Só que aí eu me ouvia Então assistia o snap de outra pessoa Aí mamãe ficava escutando Tá doida a mulher Aí ela falava pra papai Fulano, eu acho que a Tanara tá ficando doida Ou então todo dia sobe alguém aqui pro quarto dela Só que quando eu abro não tem ninguém Ela tá falando sozinha Aí eu sempre escondia dos meus pais Mamãe entrava Aí eu já ficava assim Tipo, ela fala que tá usando drogas Tá fazendo alguma coisa estranha Aí papai Que eu tava assim, loucona Muito louca E papai perguntava Mas tu tá gravando videoaula Assim, de concurso Pra botar na internet Eu, não pai Eu só tô assistindo e tudo Aí mamãe Ela também ficou sabendo Da rua Não foi por mim Uma vez ela tava conversando Com uma senhora Esperando no lugar Aí a senhora tava com duas netas Aí mamãe ela puxa assunto Todo mundo Aí a senhora falou Ah, porque minha neta inventou aqui Da gente esperar na porta Uma blogueira aí famosa Não sei quem é De um blog Aí mamãe Mas quem é? Uma menina aqui do Maranhão Aí disse que elas estavam conversando Eu cheguei Aí as meninas correram Pra falar comigo Aí mamãe ficou sem entender Eu tive que chegar em casa Explicar, conversar Explicar a situação Só que eles não entendiam Eles só foram entender mesmo Quando eu baixei o snap pra eles Não E aí eu tive que perder a minha vergonha Meu pai me assiste Mas hoje já é tranquilo Mas eles conseguem usar o snap? Hoje eles usam Porque normalmente as pessoas mais velhas Têm uma dificuldade Isso E na época Eu fui a família toda Como assim? Porque eu dei algumas entrevistas Aí o pessoal pedia foto em rua Mandava presente Aí todo mundo queria ver Aí a família toda parou Tá, mas o que que tá acontecendo? Aí pretendo Aí passaram a seguir no snap Fiquei morrendo de vergonha E vem cá E você foi em Los Angeles Lá no snap? Não foi? Foi convidada? Quando eu fiz essa viagem Foi uma viagem pro Vale do Silício Que a gente conheceu vários lugares O Facebook Google Só que o snap Foi o único lugar Que não deu pra entrar Porque eles não abrem pra visitas Eles são muito secretos Depois que o Facebook Tentou comprar o snap Eles se fecharam ainda mais Então assim, ninguém tem acesso Pra não vazar a informação E o máximo que eu consegui Foi mesmo uma foto assim Com o fantasminha do snap na porta Você é brasileira que mais tem seguidores no snap? Ah sim, eu sou a brasileira Que surgiu do snap Porque na internet Várias pessoas ficaram conhecidas no Vine Ou então no Twitter Ou então no YouTube Mas no snap A primeira assim Acho que fui eu Muito rápido Não, e muitos famosos te seguem Você também o segue? Quando a pessoa te segue Assim, os famosos Os seguem de volta? Sim, porque eu tenho que ver O que a pessoa falou É verdade Eu falei de você outro dia Coloca aí Vamos ver quem a segue Eu vou colocar uma foto Você disse se essa pessoa te segue ou não Coloca aí Neymar Neymar te segue? Ó, o Neymar nunca falou nada Mas o snap entrega Quem te segue Quem não segue Sabe? Quando você vai no nome da pessoa Se pressionar Vai aparecer lá a contagem Que são os numerozinhos aleatórios Se essa contagem aparecer pra ti É porque ele te segue Se não aparecer É porque ele não te segue É a do Neymar Aparece pra mim Mas ele nunca falou nada Eu não sei como é que você vai me ensinar a fazer isso Quem mais? É uma boa dica Deixa eu ver Cláudia Leite Ah, ela segue Fala sempre Só que eu não conheço Ela é muito querida E não conheço Muito querida Cláudia Leite Vamos ver quem mais Paola Oliveira Acho que não segue Eu acho que não se segue A Demia Ela é tão linda Podia É, podia ser minha amiga É, boa Pode ser minha amiga também Acho ela gata Diego Hipólito Me segue E teve um episódio engraçado Que eu tava fazendo uma cobertura Dos Jogos Olímpicos Aí a gente foi na Vila Olímpica E lá eles não podem ficar muito assim na área comum Só que nos dois dias que eu fui Ele viu no Snap Um pouco tarde Foi atrás de mim na Vila Olímpica E eu não tava mais Aí gravando o programa Eu encontrei Ele, ele falou Conta essa história Que foi atrás de mim Meu Deus Eu que tenho que ir atrás de ti Tá famosinha Tá famosinha Foi muito importante, né Ele é legal Sim, demais Conheci também O que você fala? Tô famosinha? Tô famosinha Ah, bonitinha Caiu Castro Não, acho que também não usamos Pena, pena É uma pena Pois é Também acho Fala pra ele te seguir, né É, me segue aí Caiu Castro É, muito bem E o padre, Fábio? O padre, ele também gosta de Snap É É Ele me segue Eu fiquei muito emocionada Quando ele começou a me seguir Me indicou Porque foi logo no período Que ele entrou E tava todo mundo divulgando O padre, Fábio Porque ele é muito engraçado Ele é gente boa Ele é gente boa E não conheço pessoalmente E é bom Porque se você se confessar Paga em dois dias É, é boa A voz já pode secar Rapidinho e acaba Meu Deus, Ivete segue Ivete segue Já falou Só que nunca encontrei pessoalmente Gente boa também Depois pra fazer amizade Gente boa também Bruna Marquezine Segue Ela foi também uma das primeiras a indicar E eu fiquei muito assustada Meu Deus, do nada A Bruna sabe que eu existo Mas também não conheci pessoalmente Linda Só amigo Ah, segue Lucas Luco Lucas Luco segue Já indicou Já encontrei pessoalmente Como é que indica? Tava lá no snap dele Falava, gente Aí o pessoal me avisa Ah, Tainara OG Eu sigo, não sei o que Muito bom Sigo aí Aí o pessoal me avisa Vou ver no snap Aí realmente Falou alguma coisa Vamos ver quem mais Tem mais uma foto Coloca aí Ah, e aí? Ah, eu não sei Eu tô em dúvida Te sigo ou não? Claro que segue Ah, claro que eu sigo Adoro Falou no barulhão Sério Falei mesmo Ele vai fazer amizade sincera Não, eu vou falar a verdade Quando eu fui Quando eu baixei o snap E comecei a fazer Eu falei Quem que eu vou Tem que aprender com alguém, né? Então a gente tem que Pra pessoa que faz melhor Eu fui pra você Aí fiquei Sério? Matheus Mazaferi Que falou Você tem que seguir Aí eu fui seguir Pra entender mesmo Tchau